Aumentando o seu conhecimento, usamos esse pressurizador aqui da Silmar e tiramos aqui o fluido velho, certo? Limpamos com um paninho o reservatório, paninho limpo aqui legal, limpamos o reservatório e agora vamos colocar esse fluido DOTI 4, que suporta uma temperatura em média de 255 graus Celsius. Então, observa a galera colocando o fluido lá no reservatório, sem funil mesmo, galerinha que já é profissional, vai de boa, olha lá, certo? E aí, quando apertar o pressurizador, vai começar a sair o fluido novo na mangueira cristal. Mangueira essa, geralmente, comprada em casa de mangueira. Olha que está subindo devagarzinho, conforme ele vai acertando ali, olha. Olha lá, e ele está fazendo a mangueira, a mangueira ali é lindo, olha. Olha, o senhor vai de bocadinho aqui, olha. O senhor vai fazer isso aí até sair o fluido novo na mangueira. Olha, olha, está lindo, olha. Está fininho, olha lá. Uma cobrinha. Quando aqui na mangueira ficar top de novo, olha, já é. Olha lá, se mais uma já é. Olha, vamos fazer mais uma que vocês verem aí, senhoras, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, olha. Tá bom, olha lá. Como é que está ali, olha. Só fluido na corrodinha, olha. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Obrigado.